Bem no canal, tudo bom com vocês? Gente, hoje o Edênis aqui tá sem paciência, se reclamando Cabelo grande, pé sujo, tão sujo Não sei se você quer ir lá no homens e corta o cabelo, quer cortar teu cabelo agora? Não Então não se reclama, Denise Pé sujo, sujo, não é E por que que tu não lavou? Eu só percebo as cocas que eu não vou sair de casa Gente, se reclamando aqui que sai com cabelo grande, sem boné, com os pés sujos, não trocou o chão Se reclama de tudo, se reclama aqui por causa do capacete que eu botei errado Eu sou um velho resgatado Mas sabe por que é isso? Ele foi trabalhar no período da manhã lá pra Claudinha, né? E agora na parte do meio-dia, de 1 a 3 horas da tarde, no lugar dele, ele ficou deitado No lugar dele ficar descansando, foi o que ele fez Passou o tempo todo, jogando e vendo o vídeo É, eu não sei dormir, só sei dormir quando não tem nada pra fazer à tarde Aí, galera Não tem problema pra fazer agora, é por isso que eu não dormi É, aham, mentira, Denise, você sempre dorme Ah, quando tem um tempo, né? Quando não tem um tempo, eu dormo, não Aí eu falei, é Danilson, dorme e descansa, que daqui a pouco a gente vai na rua resolver umas coisas E terminar o que tem de terminar na nossa casa Né, sei lá Ah, tá aí agora sem paciência Igual o pessoal Igual o pessoal, mas aí fala, tá com lundu hoje, olha Tá com lundu, gente, porque não, porque... Então, gente, olha Registrando aqui um pouco da nossa parte pra vocês Mas antes de tudo, se inscrevam no canal, ativem o sininho da educação Pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando Hoje vamos fazer uma compra aqui, gente E a compra que eu mais esperei pra fazer, né? Vou fazer hoje, galera E vou registrar aqui pra vocês Olha Então, gente, vamos lá pro vídeo Galera, olha só Vimos comprar algumas coisinhas de cozinha, né? Mas, gente, estamos todos perdidos aqui no mercantil, galera Porque foram mudadas as coisas de lugar, né? Então, vocês sabem onde tem nada Mas estamos por aqui, vamos encontrando Encontrou o preço? Gente, é porque aqui tinha um valor, né? Mas só que elas estão sem valor agora Ó, hoje é dia de comprar o conjunto de panela nosso É que da outra vez eu vi que elas estavam de 90 Mas só que tinha um papelzinho Então é bom a gente comprar sabendo, né? O valor Não pega o código de barra, não, né? Não, galera, ó Hoje é dia de comprar o conjunto de panela Vou lá perguntar pra mim Quanto que tá Gente, olha Agora nós vamos lá Dar um matuto Ver o preço Será que vai passar, hein? Tomara que passe Vamos ver quanto que tá isso aqui É porque essas sem cor, gente Costuma ser mais barato, né? Embaixo Viu a importância de ver o preço, galera? Essa daqui, olha Como ela é normal, né? Sem cor 81 Aquela lá de cima, ó 98, né? É, 98 98, gente Só porque é vermelha Aí, né? A gente vamos escolher essa normalzinha mesmo Sem cor As coisas estão tudo sem o preço Pois é, galera Aí, ó Nosso conjunto de panela vai ser esse, né? Mais em conta E eu gosto também Segura o teu produto Que eu vou passar isso aqui pra ver E eu gosto também, gente Porque Por ser azeia de plástico, né? Evita a gente se queimar, olha Nosso conjunto de panela Já vai ser comprado hoje O que eu tanto queria Vou esperar a gente passar mais produto ali, galera E, gente Diferença daquela, ó Quase 100 reais E essa não é nem 90 Dá pra comprar mais coisinha Junto com o conjunto de panela, né? Pra fechar os 100 Galera, já é a Denilson Tá de olhando esse faqueira aqui, olha Gente, eu estava até comentando Que é a Denilson É a Denilson? Eu falei pra Denilson É a Denilson Questão de faca, né? Comigo, não Você escolhe Como é ele que vai cortar a carne E cortar essas coisas assim Então ele é que sabe a faca boa Eu falei pra ele Deixei bem clara A Denilson As facas é contigo Não vai colocar a faca Pra eu me escolher, não Porque como é uma coisa Que não vai ser eu que vou cortar A carne, essas coisas Ele é que tem que saber tudo Só que eu não estudei tudo Não estudei preço Não estudei tudo Agora eu compro uma Não sei quanto É, gente A gente precisa comprar Um faqueiro desse, né? Aí essa já é por conta Dele Eu não Questão de faca Eu não me envolvo Porque não é eu que vou usar A fé maria Aqui é esse pinico de águia Isso é caro, hein? Ó Isso é caro mesmo É bonzinho Isso aqui, ó Pra colocar copo Quanto que tá, hein? R$29 Galera, olha Igual Igual que eu comprei, né? Do mesmo tamanho Isso é igual Pra que hoje Dia de comprar Coisinhas de casa Vai levar lixeira, não? Não, não Ai, gente Eu tô com vontade De levar também Um conjuntinho desse Olha aqui A xícara Mais o copo A xícara Mais o copo Olha Que é a jarra Mais três copinhos dentro Eu acho que eu vou levar ele Tô aqui em dúvida Qual que eu gosto Ó Tem o verde O cinza E o azul Ah, gente Aquela fase De comprar coisinha de casa, né? Que a gente Não sabe o que que escolhe A Denilson Tá de olho nos faqueiros Tirando foto Pra depois pesquisar É Pelo menos Gostou mesmo Do faqueiro, né? Leva logo, A Denilson Como é que tô Esquisando aquele aplicativo Pra você pesquisar Chega Eu tô conseguindo Olha Essas garrafinhas Olha Que é a cara do A Denilson Olha Que ele tem mania De pegar As garrafas Encher de garrafas A geladeira de garrafas Né? Pequena Aí, gente Ele já me cobrei Ele falou Nós não pode deixar De comprar uma garrafa Dessa, olha Porque ele fica Eles pegam as garrafas E espalham na casa toda, né? É Mas é o que a gente Vai comprando de pouco, né, gente? Porque Ó Eu vou levar essas cinzas, olha Vão comprando as coisinhas De pouco Porque é muita coisa Eu tinha botado O conjunto de faca No aplicativo Eu perdi Vem, Maria Pois é, bora pagar agora Que nós temos que fazer também Né? Já a janela aparece E ganhamos E tá aqui a nossa comprinha, ó Um copo Três copos Gente, a jarra que acompanha Três copos Jarra de suco Foi por quê? Dezesseis reais, foi? Foi Foi no preço Sim, visto Eu ia comprar a jarra A janela vem uns copos Só que não é de vidro, não É de plástico, né? E as panelas, né? As panelas, gente Que era a mais esperada, né? Eu tava comentando com a Denilson, gente É Essa tá sendo a cor Que a gente tá usando Que a gente tá ganhando tudo, né? A gente ganhou Cuscozeira dessa cor Não, mas o principal O principal de Coisa assim pra cozinha É tudo prata mesmo É, não É, mas tem aquelas Preta Tem as vermelhas É, só que Elas são mais caras Mais caras Mas o modelo principal É prata É, tudo que a gente ganhou Até agora Tá sendo dessa cor Olha Aí as panelas agora, ó Até também porque é mais barato, né? O dinheiro que a gente comprava Só um conjunto de panela, né? Se fosse das pintadas Vermelhas, pretas Comprando dessa cor aqui, ó A gente comprou até a jarra com os copos Olha a menorzinha Bom de fazer de hoje Essa é a menor? É a menor Também tinha mais menor Do que essa da íntia, não Armário Eu já tô achando Essa pequena é demais Hum, né? Aí depois Vem essa, olha Uma médiazinha Uma média não Continua sendo pequena Pra mim A mais pequena Era se você fosse Era desse tamanho, né? Não, não Então era essa Era desse tamanho aí mesmo Aí eu vou Bem pequenininha Outra coisinha Olha, gente Pequena é pouca coisa Aí a diferença Quarta do mesmo tamanho Aí tem essa, olha Essa aí Ela só é mais larga Mas é quase Do mesmo tamanho É nada disso Ela tem muita diferença Aí, olha Diferença Eu achei muito pouca Agora essa aí Tem diferença Aí já começa a fazer Essa diferença Que é a maior São cinco conjuntos Um conjunto de cinco Peraí que a tampa dela tá aqui A tampa dessa É essa Olha só, gente Nosso conjuntinho de panela Eu acho que eu vou Deixar eles lá em cima Aí toda vez Quando eu for pegar Eu subo na cadeira Cadê o outro? É a maior Ai, a maior é essa Pode fazer o arroz Fazer um baião É, eita Essa daqui Bota ali, ó Tira essa garrafa E o uau É, Denise Isso aqui Uma panela dessa daqui Se nós fizermos a comida Só pra nós dois Se estroi Não se estroi nada, Fê Se estroi Tem uma máquina aqui Igual eu com o meilão Eu acho que uma panela De arroz dessa Dá pra nós dois Aqui se for só pra almoço Arroz e feijão Essa daqui Pra esquentar, né? Essa daqui de feijão Pra gente esquentar no micro-ondas, né? É, esquentar no micro-ondas Só que no micro-ondas A gente esquenta de plástico Não que bota de alumínio E eu acho que o certo Não é mais de vidro Aí, galera, ó Nosso conjuntinho de panela É bom Eu queria pintar, né? Mas se bem Eu, é Por essa ser mais barata também Ela é melhor Porque combina Com as outras coisas Porque a Cusco Zero Já é dessa cor A panela de pressa A gente ganhou dessa cor também Então essas outras panelas Tinha que ser dessa cor É, o kit completo Em cima da Barco, né? Eu achei que essa daqui Era menor Menor Mas não, gente É enorme Se é um conjunto da maior Se é um conjunto da maior Pra menor, né? Então tem uma grandona Mas eu pensei que fosse menor Porque ela parece Daquele conjunto bem pequenininho E é isso, gente Ó, digamos que pequena Nós temos duas Aí daqui pra lá Que vai crescendo É, a dor maior De panelada de sopa Aí pra fazer sopa Estrogonofe Adoro Aí, galera, a gente faz um dia, né? Que é pra trazer Todas as nossas coisas De casa de lá, né? Pra cá Que é pra começar A guardar tudo aqui, gente E é isso, gente Essa foi Nossas comprinhas de hoje Espero que vocês tenham gostado, né? Beijos E até a próxima Ah, gente Eu lembro Esse aqui foi o presente De mamis mais patos Né? Hum, que foi o presente Meu sogro Presente um deles, olha Eu dei esse aqui De presente pra A mamãe só ouviu falando O cônjuge de panela daniela Entra aí eu não tenho Um cônjuge de panela daniela Que não tem uma jarra de suco Pronto, foi comprado Que amanhã, assim, gente Quando ela bota uma coisa Na cabeça Que eu não tenho Não sei o que lá Ah, não tem Tem que precisa Enquanto a gente não compra Ela não se aquieta Aí tá aqui, ó Deve esse aqui De presente pra nós, né? Graças a Deus Cuscuzeira de presente As panelas de presente E o que mais de presente? A panela de pressão De presente Foi Então, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Tchau